Hi guys, how are you? Doing fine? Nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças entre will and going to. Will, going to. Quando que eu uso cada um deles? Pra que que eu uso? Qual a diferença se ambos indicam futuro? Bom pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os dois realmente indicam futuro, quando eu vou fazer alguma coisa. A diferença é que quando eu uso, por exemplo, going to, eu tenho certeza do que aquilo que eu estou falando vai acontecer. Eu tenho fatos pra provar de que isso vai acontecer. Look at that big black cloud. I think it's going to rain. Olha aquela nuvem grande, preta, escura. Acho que vai chover. Veja que aqui nessa frase eu tenho uma evidência, que é a nuvem. A nuvem me dá uma certeza de que vai chover. I'm going to sneeze. I'm going to sneeze. Eu vou espirrar. É óbvio que eu sei que isso vai acontecer, porque eu estou sentindo. Só I'm going to sneeze. A segunda forma que eu tenho de usar o going to está muito relacionada com a primeira, né? Quando eu tenho certeza do que vai acontecer. Porque aqui na segunda forma de usar, eu tomei uma decisão e aquilo que eu vou falar já foi planejado. Ou seja, é um futuro planejado. Eu sei do que vai acontecer. Eu vou ver o médico. Eu tenho um encontro com o médico na próxima quinta-feira. Eu sei que isso vai acontecer porque eu planejei isso. Eu tomei essa decisão. Agora, pra gente usar will, o futuro will, nós não damos certeza daquilo que eu estou falando. Eu não sei se aquilo realmente vai acontecer. Não foi algo planejado. Não tenho evidências. No futuro, as pessoas vão ter as cabeças maiores. Se isso vai acontecer, eu não sei. É um futuro totalmente incerto. Outra maneira que eu também tenho de usar o futuro will é quando nós tomamos a decisão no momento em que eu falei. No momento da minha fala. Diferente do going to, que aquela decisão já foi tomada, já foi planejada e está mais certo de acontecer. There is no milk left. Não tem leite. There is no milk left. E aí eu tomo a decisão. I will get some from the shop. I will get some from the shop. Ou seja, a decisão que eu tomei não foi planejada. Não foi decidida antes. Ela foi tomada ali na hora. Resumindo, eu uso going to quando eu tenho um futuro mais certo. Quando eu tenho evidências. E quando aquela minha decisão já foi tomada e muito bem planejada. Diferente do will, que é um futuro incerto, eu não tenho evidências e muito menos planejei que aquilo fosse acontecer. E aí pessoal, conseguiu entender as diferenças do going to para will? Eu espero que sim. Deixem aqui nos comentários uma frase usando cada um deles. A gente se vê numa próxima English Class. Bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho